Era Fiat de estilo, trocar a substituição da farol de milha, só remover essa moldura, encaixando ela, já vai ter acesso ao farol, você pode aqui, encaixar aqui também. Vai ter acesso já ao milha, o farofuso original que fixa aqui é chave Philips, e a lâmpada usada é a lâmpada HU. Praticamente o farol é o mesmo da linha Paleo e Siena. Estrada, o mesmo modelo de farol. É isso aí. Sacou os três parafusos. Destrava. Tira a tampa. Pronto, já está no farol. Só desencaixar a lâmpada e substituí-la. É uma lâmpada HU, sem chicotinho. Então é isso aí, galera. Quem gostou do vídeo aí, da dica, dá um joinha, fiquete estilo e troca de lâmpada do farol de neblina. Fui. Se o vídeo foi útil, comente aí. Valeu.